E aqui no Campo das Figueiras É a equipa do Nascente que ataca A bola vai para a grande área A bola perde-se para a ilha final É pontapé de canto Vai marcar a equipa do Nascente Da maneira como deixa esta equipa é do lado esquerdo Bola na marca Bola tocada pelo ar Atira GOL GOOOOOOOL É GOLO do Nascente Grupo de Nascente Grupo de laça e de fara Trazes contigo a chama Que se chama quando ventas Foste grande no passado Grande também no presente Sempre assim será chamado Como o grande Nascente Renascente Renascente Segue em frente és campeão Tens a vitória na mão Renascente és campeão Renascente 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 Segue em frente és campeão Tens a vitória na mão Renascente és campeão Tens a vitória na mão Renascente és campeão Renascente Renascente é o teu nome Renascente é o teu nome Renascente Renascente Um dia a te ficar na história Renascente Um dia a te ficar na história Ainda tens a tua frente Renascente é o teu nome 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 E na gente, e na gente Segue frente és campeão Tens a vitória na mão E na gente és campeão E na gente Segue frente és campeão Tens a vitória na mão E na gente és campeão Tens a vitória na mão E na gente és campeão É gol ou gol E na gente E a noitinha quando eu fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Nesta vida nasce tudo amor Nascem tantos animais Nasce o trigo que é do campo amor Andorinhas nos beirais Nascem ilusões perdidas Nasce o medo de viver amor E na gente és campeão Só não marchem E na gente és campeão E na gente és campeão Amor, amor, amor Coragem para te esquecer 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 E a noitinha quando eu fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Nasce a dor que vem do peito amor Nasce a força para lutar Nesta vida aquele jeito amor Neste jeito de me achar Nasce em plantas sobre a terra Nasce o ódio de viver amor Só não nasce em mim coragem Amor, amor, amor Coragem para te esquecer 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 E a noitinha quando eu fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Nasce em cidades famosas Nasce tudo o que há no mundo, amor Nasce em flores que não são lojas Neste mundo tão imundo, amor Nasce a criança no ar Nasce o amanhecer, amor Só não nasce em mim coragem Amor, amor, amor Coragem para te esquecer 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 E a noitinha quando eu fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua E a noitinha quando eu fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Era uma miúda E estava à janela Quando eu lá passava Eu lhe dava uma risca dela Ela me olhava Eu olhava para ela Quando ela me dava Essa mesma risca dela Era uma miúda Que estava sempre à janela Era uma miúda Que me dava uma risca dela Era um minhas e meia Eu passei à lua dela Quando me encontrou E me convidou Fomos-me passear Até ao jardim Onde me contou Que gostava de mim Era uma miúda Era uma miúda Que estava sempre à janela Era uma miúda Que me dava uma risca dela Era uma miúda De cabelos loidos Com o nosso amor Fizemos um tesouro Fomos-me namorar Sem sequer saber Que poucos dias depois O casamento ia aparecer Era uma miúda Que estava sempre à janela Era uma miúda Que me dava uma risca dela Era uma miúda Que estava à janela Quando eu lá passava Eu me dava uma risca dela Ela me olhava Eu olhava para ela Quando ela me dava Essa mesma risca dela Era uma miúda Era uma miúda Que estava sempre à janela Era uma miúda Que me dava uma risca dela Era uma miúda Que estava sempre à janela Era uma miúda Que me dava uma risca dela Era uma miúda Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bom de tu Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais castigo Olha, amor só te quero bem Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar E sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor só te quero bem Eu já me cansei de brigar contigo Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor só te quero bem Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor só te quero bem Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Mas eu pensei, não vou mais brigar Estou foda e mais parece castigo Porque nasci para te amar Eu já me cansei de brigar contigo 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 se justifica, você é tudo para mim, é algo de bom para sentir, mas aquilo que eu quero, é que você, não deixe de existir, há coisas, boas na vida, livros, carinho e você, livros, história e a gente, carinho, quem o não sente, há coisas, incompreensíveis, crianças, sonho e você, crianças, não se entendem, sonhos, quem os compreende, você, é tudo para mim, é algo de bom para sentir, mas aquilo que eu quero, é que você, não deixe de existir, você, é tudo para mim, é algo de bom para sentir, mas aquilo que eu quero, é que você, não deixe de existir. Fui atrás dos montes, o norte fui conhecer, e naqueles montes, maravilhas eu fui ver, o amor conheci, a mulher com quem sonhei, com ela vivi, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Olá, 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 És linda como ninguém E em mim acredita Que eu não tenho outro alguém Amor, vou partir Prometo que vou voltar Ao norte vou vir Já não mais sair E contigo vou cantar Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, molha a minha paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, quer ter teu coração Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, molha a minha paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, quer ter teu coração Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, olha a minha paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, quer ter teu coração Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus cheios são as colinas Varina Pegão que me traz à porta Pernura Pernura No castelo Pernura 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 Olhar Pernura 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 Deitada, cidade por minhas mãos, despida, Lisboa, menina e monta amada, cidade mulher da minha vida, Lisboa, do meu amor. Deitada, cidade por minhas mãos, despida, Lisboa, menina e monta amada, cidade mulher da minha vida. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti